Trilha doida Lá, 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 lá O Batidas me guiei pro teu lugar Lá, 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 lá Fui como sonhar Um anjo a dançar Música Num sorriso quis dizer Que eu gostei de você Do seu olhar Anjo veio me livrar Da solidão desse luar Anjo veio me livrar Da solidão desse luar A solidão desse luar